É da cordana que eu gosto Olha que eu não sou mentiroso Nem gosto de embromação Mas vou contar uma caçada Que eu fiz lá no meu sertão Peguei uma onça-ulha Lá no fundo do crotão Garrei nas orelhas dela E enterrei o meu flacão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Eu saí de madrugada Montado no meu pimpão Quando topo com a pintada Trepadinha no morão Eu vi que não dava tempo Da espingarda eu carregar Da espingarda eu carregar Eu carrei no rabo dela Dei duas voltas no ar Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Vi um bando de capivara Nadando no ribeirão Ranquei a roupa Ranquei a roupa em timum Fui firme no mergulhão Quando cheguei do outro lado Ai, 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 ai Não é mentira, não Tinha oito capivara Espetada no facão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Vi um bando de lobisórdia Passeando na capoeira Soltava fogo pro zóio Pro nariz a fumaceira Fui chegando de mansinho Disse pra ele sem tremer Perder um pouco de fogo Pro meu pito Eu acendei Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Por não Obrigada Muito obrigada, gente querida Pela presença, com esse fio todo, né? Mas é bom Bate bastante palmas esquenta Hehehehe